Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver Compartilhar o seu grande amor O que podemos ser na vida de alguém Depende tão somente de nós Se eu não for, quem irá? Se eu não descender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar E dizer ao mundo que Jesus voltará Até que Ele venha, até que Ele venha Crie sua esperança, que ao mundo vou levar Até que Ele venha, até que Ele venha Ele é a razão que me faz continuar